Olá você está no canal Terra Mia viver na Itália meu nome é Simone e pois é final de ano início de ano e é o momento da gente falar dos melhores do ano de 2023 eu quero apresentar para vocês alguns produtos que eu usei esse ano e que eu adorei tá assim na minha lista top one e eu acho que vale a pena vocês conhecerem e quem sabe até comprarem porque são produtos muito bons na minha humilde opinião claro então vamos começar pelos cabelos tá bom bem eu durante algum tempo usei o condicionador dessa linha aqui ó ultra dolce da garnier eu acho que no brasil tem outro nome mas é sempre garnier e é sempre o mesmo produto e ele é de carbão carvão desculpe magnífico com óleo de semente negro da Nigéria e a gente isso aqui é maravilhoso vocês não tem ideia né eu usei o condicionador adorei achei muito bom cabelo assim diz maia fica muito macio muito brilhoso e aí depois eu comprei o shampoo e também tô adorando é maravilhoso tão bom quanto o condicionador então eu acho que vale muito a pena ele é para peles oleosas e pontas assim mais secas eu acho que ele é maravilhoso como eu disse para vocês assim o cabelo desmaia é tem um cheirinho muito bom gostoso mas leve né que não incomoda e ele é quase 100% vegano também é muito importante quanto menos porcaria se coloca dentro dos produtos melhor e mais natural ele é então eu gostei muito gente muito mesmo ele não tem silicone nenhum tipo de ingrediente nocivo tá então top 1 esse shampoo vale realmente muito a pena e para quem quer fazer um detox é bem aprofundado no cabelo né eu amei esse produto aqui metal detox da linha professional da l'oreal ele é excelente excelente gente e assim que que ele faz ele retira os resíduos de metais do cabelo sabe aquelas químicas para alisamento as tinturas então ele faz um detox uma limpeza profunda na fibra capilar e retira né esses resíduos que ficam desses produtos então o cabelo tá sempre limpinho e ele é ótimo assim para você lavar um dia antes de pintar o cabelo porque o detox ele abre né as escamas do cabelo então se depois você passa a tinta a tinta penetra melhor na fibra e dura mais tempo então é muito legal esse shampoo é ele não é um shampoo assim para ser usado todos os dias porque ele é um detox e como eu disse pra vocês ele abre as escamas então não é legal todo dia porque aí pode até ressecar um pouco por causa desse aspecto do shampoo né de abrir as escamas então é bom você usar assim uma vez na semana só para retirar os resíduos que fazem mal o cabelo e depois você passa um creme é passa uma máscara capilar porque essas fibras se fecham novamente ele tem uma linha completa e também tem o creme mas eu não tenho creme eu só tenho o shampoo porque o creme eu uso um outro que eu gosto demais também e como é sempre da linha professora da l'oréal eu acho que eles se casam perfeitamente como eu já tinha esse essa máscara eu não quis comprar a máscara do metal detox que é o enforcer é também é da linha da l'oréal né ó professional e ele é gente maravilhoso tem um cheirinho gostoso e ele dura pra caramba porque são 500 ml então eu acho que vale muito a pena você comprar eu paguei 19 euros nessa nesse pote de 500 ml e ele dura muito meu cabelo é curto né nossa quanto tempo vai durar já tô usando ele há um tempão e vocês podem ver que o pote ainda tá bem cheio então é essa esse creme aqui é maravilhoso também cabelo desmaia né fica super macio super maleável muito brilhoso então é recomendo esse shampoo aqui ele tem vitamina b6 e biotina tá é para cabelos frágeis meu cabelo é muito frágil é muito fininho mas é com esses shampoos que eu tô usando olha meu cabelo fica maravilhoso como vocês podem ver olha ele tá super brilhoso tá com um brilho muito lindo né assim uma aparência de cabelo bem tratado e depois que esse corte gente eu amei esse corte gente eu amei eu vou ficar com esse corte durante muito tempo porque ele é super prático né eu sempre quis um corte assim prático porque às vezes você vai no salão o cabeleireiro faz aquele corte depois faz a escova você sai maravilhosa do salão mas na primeira lavagem depois você não sabe reproduzir em casa e aí tem cortes que eles não são assim fáceis de você fazer em casa né mas esse aqui é muito prático é um há muito tempo que eu não tinha um corte assim tão prático antes desse corte eu tava com um chanelzinho só que o problema do chanel é que você né eu pelo menos o meu cabelo ele é ondulado ele não é nem liso e nem é cacheado ele é ondulado e eu não gosto agora de cabelo liso então eu tinha que secar e tinha que passar a prancha no cabelo todo né e depois quando ele chega a um certo tamanho ele ao invés de virar pra dentro ele começa a virar pra fora e eu não gosto né então assim é é um corte prático mas não é muito prático já esse aqui né ele é ele tá em camadas atrás né não sei se dá pra vocês perceberem aqui ó então o que que eu faço eu lavo o cabelo seco com o secador viro o cabelo todo pra baixo seco com o secador quando eu boto o cabelo pra cima de novo aqui atrás ele tá todo em camadinha ele vira todo pra fora porque ele tá em camadinha e aqui na frente né aí ele tem que ficar assim mais liso e aí eu passo a prancha só na frente eu não preciso passar atrás né atrás eu só seco com o secador e passo a prancha só na frente duas passadas de cada lado pronto eu tô pronta gente super prático esse corte eu amei então assim bons produtos para o cabelo mais um corte legal né eu me sinto bem me sinto bonita e é uma coisa muito prática de fazer rapidinho eu tô pronta então é a nível assim de cabelo é isso tá agora vamos para passar para skincare skincare é eu descobri um produto graças a uma grande amiga que eu tenho que é esse produto aqui de vitamina c da l'oreal gente vocês não tem noção antes de eu encontrar esse produto né por indicação da minha amiga eu já tinha experimentado vários produtos com vitamina c e não tinha me dado bem com nenhum porque a pele ficava muito oleosa né com aquele aspecto assim de de brilho de oleosidade eu experimentei outros produtos que irritaram meus olhos né irritaram minha pele olha eu não me dava bem com nenhum tipo de vitamina c e eu sei que a vitamina c é muito importante para pele sobretudo para as peles maduras como a minha porque ela doa né é luminosidade elasticidade a pele eu queria usar um produto com vitamina c mas não me dava bem com nenhum até que essa minha amiga falou simone olha eu tô usando esse aqui eu me dou muito bem como você eu já experimentei outros produtos que eu não gostei mas esse aqui tá sendo muito legal pra mim experimenta ver se você gosta no mesmo dia eu fui na loja e comprei e realmente é maravilhoso é aquele tipo de produto que eu não vou viver mais sem quando acabar eu vou comprar outro então ele tem 12% de vitamina c pura ainda tem também a vitamina e e o ácido salicílico e é um sérum para você passar antes do hidratante né depois que você lava o rosto passo tônico você passa ele e depois o hidratante e o legal é que quem me acompanha é que sabe que eu adoro essa linha da revitalift da l'oreal tem vários produtos e é bom que o meu tratamento é todo da mesma linha eu tenho essa vitamina c eu tenho o tônico tenho o creme diurno e o creme noturno então é uma linha completa de skin care não trouxe os outros aqui porque eu já uso há anos então não é um produto que eu descobri em 2023 esse aqui é um produto que eu descobri em 2023 e estou amando a pele fica luminosa fica gostosa né ela fica assim mais elástica então é um produto maravilhoso gente pode confiar que esse daqui é um produto maravilhoso porque o que eu já usei de vitamina c que não deu certo mas esse aqui pode comprar de olhos fechados porque é maravilhoso outro produto é esse aqui é o hidratante da serave aqui se fala cheirave né e ele é um hidratante para peles normais ele tem três ceramidas essenciais e ácido hialurônico não tem perfume e eu tô gostando bastante dele também é ótimo para a nossa pele porque protege hidrata e como ácido hialurônico também é um tratamento produto para pele sobretudo para peles maduras né então é também é um pote bem grande gente eu paguei 13 euros nele e ele tem 473 ml então também é um produto que dura bastante eu nunca usei o creme tem muita gente que fala muito bem do creme também mas eu nunca usei vou ver se no ano de 2024 eu compro para experimentar mas como eu tô muito satisfeita com os meus produtos da l'oréal né eu ainda não tive aquela vontade de trocar porque eu tô me dando super bem com eles e time que tá dando certo a gente não mexe né mas eu quero experimentar o creme porque realmente muita gente fala bem agora o o sabonete líquido hidratante é muito bom tô gostando muito outro que eu acho muito válido e tem um preço mais acessível né ele tá em torno de 4 euros e pouco esse gel detergente da nívia e também é um produto válido eu acho é para peles normais a mistas ela tem vitamina e e flor de loto então ela dá uma sensação de frescura né de frescor muito gostosa o sensorial eu não gosto muito porque aquele tipo de gel meio durinho e que você tem que passar várias vezes a água para retirar completamente eu gosto de um tipo de gel que é um pouco mais fluido né e que sai mais facilmente então o sensorial dele eu não gosto muito por esse motivo porque ele é bem denso e você tem que lavar várias vezes para tirar totalmente o produto porém é um produto muito muito bom tá é muito bom então eu descobri ele esse ano também gostei bastante e eu uso eventualmente bem disse quem quer de novidade né são esses que eu descobri no ano de 2023 e gostei muito agora eu vou dar uma dica para as mulheres em menopausa tá eu estou usando esse óleo para higiene íntima que me passou a minha ginecologista gente isso aqui é maravilhoso para quem está na menopausa que está sofrendo com a secura vaginal né a gente sabe que com a perda dos hormônios a vagina tende a ficar mais mais seca isso causa uma série de problemas né ardor coceira é dor na hora do ato sexual então é ela me passou esse óleo detergente e eu tô amando porque a vagina volta a ficar lubrificada porque como é um óleo então a minha ginecologista que inclusive é brasileira nossa que achado uma outra amiga minha muito querida que me indicou ela e olha te agradeço demais ver demais mesmo foi um achado porque eu vou até fazer um vídeo sobre isso os ginecologistas italianos é eles têm uma visão diferente de prevenção eu acho que a prevenção aqui não é uma prevenção tão eficaz quanto a que a gente faz no brasil e essa minha médica apesar dela tá aqui há muitos anos ela é mais italiana do que brasileira pelos anos que ela tá aqui mas ela ainda tem aquela cabeça né do brasileiro dos médicos brasileiros que querem a prevenção durante todo o ano mas enfim eu vou aprofundar isso em outro vídeo tá bom mas assim só para dizer para vocês que ela me passou esse detergente e ela disse disse para mim você lava normalmente né faz a sua higiene íntima lava e depois você bota um pouquinho do produto espalha na na vagina e não retira não enxágua maravilhoso gente uma sensação gostosa né eu parei de de sentir aquele eu sentia muito além do ardor sentia mesmo a vagina seca isso causava vermelhidão sabe não ficava à vontade e depois que eu comecei a usar esse produto maravilha claro que eu também fiz um outro tratamento eu fiz o meu preventivo eu tava com uma inflamação né usei antibiótico enfim mas para o que o quesito lavagem né limpeza íntima esse óleo é maravilhoso gente maravilhoso ele não faz espuma ele tem mesmo aquela sensação de óleo e aí ele hidrata mesmo e a gente se sente muito mais é a vontade né uma sensação agradável então aí ó para as mulheres e menopausa eu aconselho esse produto é o íntimo óleo e agora vamos para maquiagem a parte de maquiagem é eu não comprei muitas coisas novas durante esse ano porque eu tenho tanta coisa gente mas tanta tanta coisa que é realmente eu tenho que usar o que eu tenho porque depois os produtos acabam passando da validade porque você tem tanto produto que você não dá conta de usar e eu acho isso um desperdício né eu tô numa vibe assim muito minimalista então eu acho que a gente tem que usar tudo que a gente tem primeiro para depois ir repondo e não comprando absurdamente assim sem freio né então eu comprei pouquíssima maquiagem esse ano pouquíssima mesmo eu vou mostrar para vocês agora o que eu descobri esse ano que eu gostei muito tá gostei muito dessa máscara de cílios da babyline ela se chama falses surreal essa que eu estou usando e realmente ela deixa os cílios bem longos bem volumosos e tem um precinho é camarada nem comparação a outras máscaras de cílios de marcas mais famosas e ela tem um aplicador maleável que pega todos os cílios do início ao fim tá e eu gosto bastante dura o dia inteiro não escorre né não transfere eu gosto bastante dessa máscara foi um achado esse ano por um preço acessível e que tem um resultado muito bom comprei também esse corretivo da kiko né eu uso ele para iluminar porque ele é um corretivo mais claro do que a cor da minha pele né como vocês estão vendo então eu gosto de usar ele em certos pontos para dar uma luminosidade e uma clareada é eu gostei muito dele eu acho que é um bom produto ele ele não marca as linhas de expressão né tem uma cobertura média e ele se chama skin tone concealer número 03 que é o número da minha cor então eu uso ele para clarear e eu acho que é muito válido é um produto também com preço bem acessível e tem um efeito muito bonito na pele cobre bem como eu já disse e não marca as linhas e outro produto que eu descobri esse ano gostei muito foi o vinil né esse gloss que tá fazendo tanto sucesso aí no brasil né ele já existia um tempo aqui na itália mas eu nunca tinha comprado resolvi experimentar esse ano tem um aplicador bem fácil de passar também bem maleável e ele realmente dura o nome dele é o super stay vinil inc e tenho duas observações para fazer sobre ele todo mundo né que mostra esse produto na internet tal diz que ele não transfere logo que você passa ele pelos primeiros 15 minutos ele transfere sim pouco mas transfere né então não é aquele tipo de batom gloss que você passa e no mesmo momento você faz assim não sai nada não sai nada né isso é balela eu aqui não engano ninguém eu conto a verdade né fala a verdade para o meu público não tem aquela intenção de agradar a marca eu falo que realmente eu percebo em mim então assim não é que ele não transfira logo né ele transfere sim nos primeiros 15 minutos mas depois ele fixa realmente ele dura o dia inteiro eu nunca fiquei mais de 24 horas com batom na boca mas assim já fiquei com ele por pelo menos 8 horas e realmente ele não sai né comigo e ele fica nos lábios o sensorial dele eu não gosto muito porque é aquele tipo de batom que fica meio grudadinho até por esse efeito de glóis porque ele é um batom com efeito de glóis né por isso que ele se chama vinil que tem aquele brilho então esse tipo de batom já faz parte da composição mesmo dele ser um pouquinho grudentinho e eu não gosto eu não gosto do sensorial porque fica essa coisa meio grudada né mas é um produto muito válido é um produto que realmente dura na pele tem cores lindíssimas essa daqui é a número 10 ea lip mas tem várias cores lindas 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 e é um batom que vale a pena tá vale a pena não é um batom assim baratíssimo mas também não é um batom caro tá tá na média e outra coisa que eu descobri que esse sim eu amo de paixão tanto é que eu tenho três são esses batões em bastão da super stay é o super stay ink crayon eles são super práticos de aplicar olha são assim bastão eles duram o dia inteiro também não transfere eles são ao contrário daquele ali que é brilhoso eles são mate e eles são muito confortáveis nos lábios muito confortáveis né essa daqui a minha cor ideal que é um nude rosado esse daqui é caramelo é uma cor assim caramelo e esse daqui é uma cor mais forte é um vinho é sinceramente eu achei esse aqui muito forte para o meu gosto tá eu achei quando eu vi essa embalagem que ele fosse mais ou menos como esse que eu tô usando um vinho assim meio para uva mas não é não ele é bem forte ele é bem eu vou fazer um esvote aqui para vocês verem olha ele é bem forte mesmo é um vinho bem intenso e as outras cores são cores que tem mais a ver assim comigo que eu gosto mais esse daqui é o caramelo deixa eu passar aqui para vocês verem bem legal bem bonito ele no lábio fica até mais forte tá fica mesmo uma corzinha assim de caramelo esse daqui é a minha cor ideal que é um nude rosado eu amo ele amo de paixão esse aqui bom então é como vocês podem ver ele é mate mas ele tem um ligeiro lustre ó e ele é muito confortável na pele muito gostoso de usar sabe prático enfim maravilhoso esse produto aqui é o meu top one aquele tipo de produto também que acaba eu compro com certeza porque amei e por último foi um perfuminho que eu descobri eu comprei lá em granada quando eu tive em granada e granada tem uma grande influência árabe porque no passado ela foi povoada né pelos muçulmanos pelos árabes então tem uma grande influência árabe a impressão que eu tive lá em granada é que eu tava num país árabe né tem muitas locais assim para você tomar aqueles chás que os árabes que os árabes gostam a comida árabe que eu amo eu comi comida turca libanesa siriana eu amo a comida árabe marroquina e você se sente né num país árabe e os odores gente os perfumes a rua é perfumada porque eles usam muito incenso eles usam muito perfumes naturais sem álcool e o perfume sem álcool ele dura muito mais na pele né então eu comprei esse perfume aqui de patchouli eles são vendidos assim nessas embalagens bem pequenas porque realmente é um perfume que gruda na pele e fica o dia inteiro permanece o dia inteiro porque ele é sem álcool ele é meio oleoso então vocês veem que tá escrito até em árabe aqui né e é de patchouli eu até fiquei com pena porque eu comprei só um porque eu vi vários deles lá tinha em várias lojas mas no dia que a gente foi para comprar as coisas para trazer para itália né eu fui numa loja naquela loja ali não tinha outros perfumes né que eu tenha gostado só o do patchouli mas existem outras fragrâncias também né que eu poderia ter visto em outras lojas e não vi e não comprei acabei trazendo só de patchouli me arrependi deveria ter trazido outros mas tem ambar tem jasmin tem olha tem vários tipos de essências e olha é uma delícia esse perfume quando eu sinto muito esse cheirinho é como se eu voltasse no tempo e estivesse de novo em granada é uma delícia gente e ele dura 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 na pele porque como não tem álcool ele dura muito ele gruda mesmo e fica o dia inteiro se um dia eu voltar em granada eu vou comprar outros desses e quando eu quero me lembrar essas férias maravilhosas que nós fizemos em 2023 eu cheiro ele e me lembro lá na espanha de granada então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo né se vocês gostaram deixa o like para ajudar aqui na visibilidade do canal ativem o sininho para receberem as notificações porque essas plataformas essas redes redes sociais às vezes não entregam o nosso conteúdo então para você não perder nada ative o sininho e convido vocês a conhecer os meus dois instagrams o terra mia viver na itália onde eu falo exclusivamente da itália eu dou informações sobre o país como reconhecer a cidadania italiana nós temos parceria com uma advogada é uma advogada brasileira que já mora aqui há mais de 20 anos e ela faz o reconhecimento da cidadania via judicial tá se vocês quiserem reconhecer a cidadania de vocês é só me procurar lá no instagram ela faz tanto a italiana quanto a portuguesa e eu dou informações também de de passeios mostro algumas cidades né para vocês conhecerem de repente quem sabe você que tá pensando em vir morar aqui já tem uma ideia de como é a cidade para você escolher a cidade que você quer morar eu dou informações sobre as leis italianas a documentação que você precisa para morar aqui eu dou aulas de português para italianos e italiano para brasileiros só conversação então se vocês precisarem de assessoria consultaria me procura lá no instagram tá bom e se vocês gostam mais da parte de beleza né produtos de maquiagem eu faço resenhas lançamentos produtos de maquiagem de skin care moda vestuário né os vários estilos de roupas enfim se vocês gostam de beleza em geral me procura lá no moda chique tá bom e eu fico por aqui deixo um grande abraço e espero por vocês no próximo vídeo quem com deus e até a próxima